O que é a taxa de compressão? A taxa de compressão é o número de vezes que a mistura ar-combustível é comprimida aqui dentro do cilindro. Ou seja, ela é derivada pelo movimento do pistão do PMI ao PMS. Para me saber a taxa de compressão, eu pego o volume de PMI e divido pelo volume de PMS. Ou seja, quando a gente fala assim, Otávio, eu tenho uma taxa de 9,5% original na gasolina. Eu quero passar ela para 10,5%. Ou 11, 12, 13 de taxa. O que isso aqui está indicando para mim? Isso aqui indica que o volume total aqui de PMI, um exemplo aqui a 9,5. Um exemplo aqui a 9,5. Isso indica que esse volume total do PMI até o PMS, volume total aqui do cilindro, é 9,5 vezes maior do que esse volume aqui em PMS. Existem outras maneiras de se calcular a taxa de compressão, que é você pegando a cilindrada real do motor, mais esse volume aqui com o seu pistão em PMS e dividindo por ele e você vai encontrar a taxa de compressão do seu motor. Mas quando essas numerações aqui, 9,5, 10,5, está indicando que o volume de PMI é 10,5 maior do que o volume de PMS. Se eu tenho 13 de taxa, o volume de PMI é 13 vezes maior do que o volume de PMS aqui. Isso que indica a taxa de compressão. E esse ponto 1 é o cilindro, é um cilindro. Beleza?